Então vamos para a próxima luta, a gente já falou do Card Amador. Ah, teve uma luta ainda, teve outro nocautasso, que foi o general contra o Gustavo Laudano. Primeiro round, general já um, se eu não me engano, é 39 ou 43 anos. Foi um nocautasso no primeiro round que ele conseguiu. Ó, tá aí até a luta. Ah, foi dele que eu falei. Se o Alemãozinho tivesse terminado a luta aí, eu acho que o general ia conseguir o nocaute mais rápido do ano. Porque suou o gongo e já foi em cheio. Aí o Gustavo, eu achei que ele esboçou uma reaçãozinha bem louca. Ele partiu com tudo ou nada, só que... E ali a primeira que entrasse podia cair um dos dois. É, mas o general não deu mais não, duríssimo. Duríssimo. Era o general, a primeira luta do general. E pegou foi de esquerda, né? É. E aí chegamos, acho que ainda teve mais uma contagem para ele. É agora que... Daí acabou. Só para a gente falar aqui, a gente estava... Barro. 12 segundos, mas acho que eu falei errado. Foram 14 segundos a luta do Lucas. Do Fernando com o Thiago, foram 36 segundos. Se a gente parar ali na hora que o Thiago caiu do ringue, daria 19 segundos. Mas como o árbitro abriu contagem, que foi o Debrô, né? Então foi com 36 segundos. E o Lucas, então, fica com os dois nocautos mais rápidos do ano até agora no território do Piniquinho. Já tem que ir computando para... É, não, eu vou notar tudo, porque depois... E esse prêmio aí vai ser o mais cobiçado do ano, hein? É, o Lucas já está... Acho que com quase duas mãos dele, né? É.